Antes de começar o vídeo, quero apenas informar que já está disponível a versão completa do meu jogo de aventura no estilo plataforma que tem o nosso vira-lata-caramelo como protagonista, o jogo Caramel Munch Adventure. Nele você precisará enfrentar um total de 20 fases e 5 chefes para ajudar o vira-lata-caramelo a salvar demais animais da terrível empresa Reset Animals, que está os capturando para substituí-los por animais robóticos. Não deixe de acessar o link aí na descrição e conferir esse gamer. Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Criar um Gamer. Meu nome é Ian Peter e neste vídeo inicio mais uma série de devlog aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal há algum tempo, pode acompanhar ao longo do ano passado o desenvolvimento do meu jogo do vira-lata-caramelo, Caramel Munch Adventure. Eu mantive uma série de devlog dele no decorrer de todo o ano passado e no inicio deste ano agora, de 2022, eu lancei o game. E vou fazer o mesmo agora com este jogo que é o Despair Castle. Ok? É o jogo no estilo Metroidvania que estou desenvolvendo. Mais uma vez com gráficos bem baseados no estilo 8-bits, ok? Na geração 8-bits, né? E vou dar um play aqui para vocês verem como está ficando o game. Eu estou buscando me superar no que diz respeito ao visual do game. Ok? Estou tentando fazer com que a pixel art fique bem bonita. As animações também fiquem mais interessantes. Como você pode ver, o guerreiro anda aqui com movimentação de ombro, os passos dele estão mais bem feitos. Espero que o visual do game esteja agradando vocês, ok? Ele tem aqui a animação de ataque, defesa com escudo já feita. Também o ataque com pulo, né? E como eu falei, este jogo vai ser no estilo Metroidvania, ou seja, ele não vai ter fases, ok? Mas você terá um mapa para explorar e as limitações do personagem vão impedir que você acesse certas áreas até que consiga ir avançando no game e superar essas limitações. O diferencial deste Metroidvania que estou fazendo é que nele você não jogará com um personagem só. A progressão do game virá justamente de você libertar os companheiros de equipe. Ou seja, você começa aqui com o guerreiro e ele precisa libertar os companheiros de equipe dele que estão presos aí no Despair Castle, né? Então, ao vencer o primeiro chefe, você vai conseguir desbloquear, liberar a arqueira, ok? Vai conseguir salvar ela. E assim ela vai te permitir avançar certas áreas. Ela tem aqui o ataque à distância, tem a desvantagem do ataque dela ter gasto. E ela tem uma outra vantagem que é a seguinte, eu vou vir aqui embaixo com o guerreiro, né? Você vai poder voltar quando quiser nos personagens, alternar entre os personagens, né? Vão ter outros personagens ainda que eu vou desenvolver, mas o guerreiro não consegue saltar essa altura. Isso vai ser a primeira limitação, vão ter certas áreas que ele não vai conseguir chegar devido à limitação no pulo dele. Mas quando você vencer o primeiro chefe, conseguir libertar a arqueira, ela já vai te permitir pular certas áreas que o guerreiro não consegue, ok? E assim você vai conseguir progredir para novas áreas no game. Os demais personagens que você vai salvar, vai resgatar para usar no jogo, também vão ter suas habilidades específicas que vão permitir o avanço em outras áreas, assim como a arqueira faz. E é basicamente essa a ideia do jogo, né? O diferencial do jogo. Esse é o Metroidvania, onde você tem uma equipe de aventureiros, e ao desbloquear aí os seus heróis, os seus aventureiros, você vai conseguir avançar, ok? Espero então que o que eu fiz agora, o pouco que eu fiz até o momento, né? Do visual do game, a ideia do game, esteja agradando vocês, ok? Peço para que vocês deem o feedback, o feedback de vocês é sempre muito importante aqui, para que eu consiga tornar meus projetos o melhor possível, está bem? E vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal aí, para acompanhar o conteúdo que eu trago aqui, no caso acompanhar agora o desenvolvimento deste game, acompanhar também os tutoriais de desenvolvimento de jogos, está bem? Eu faço muitos tutoriais ensinando vocês a utilizar as de Develop 5, que é a game engine que eu utilizo no desenvolvimento dos meus jogos, estou utilizando aqui nesse projeto. E é isso aí então galera, então abração para todos vocês, e até o próximo vídeo.